Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês aqui, o nosso vídeo de hoje é, por que você conheceu essa pessoa, qual é a sua missão na vida desse ser humano, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir, opção 1, a pedrinha roxa, opção 2, a pedrinha dourada, opção 3, a pedrinha preta, opção 4, a pedrinha da cor verde, lembrando que a energia é com o seu José Pilintra, tá bom? A tiragem, a energia do seu Zé e nós vamos descobrir por que que você entrou na vida dessa pessoa e qual é a sua missão, né? Mentaliza a pessoa que você gosta. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Pessoal, durante o vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas, a primeira pessoa que pegar as 3 palavras premiadas e me disser via WhatsApp vai ganhar 5 respostas, tá? Muita gente participando, muita gente ganhando e essa é a lógica aqui do nosso conteúdo, ajudar o próximo, por isso tem essa promoção, tá bom? Traz a sua energia pra cá, mentaliza a pessoa que você gosta e vamos saber por que que você entrou na vida dessa pessoa e qual é a sua missão de vida com essa pessoa. Se já acabou, se não acabou, vamos analisar? Opção número 1 é a pedrinha roxa, opção número 2 é a pedrinha dourada, opção número 3 é a pedrinha preta, opção número 4 é a pedrinha verde. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Fazemos também seu mapa número lógico, tá bom pessoal? O mapa é muito importante, então participe das nossas promoções, esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui, por que que você entrou na vida dessa pessoa? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos ver o por que que você entrou na vida desse ser humano. Lembrando que todas as decks, todas as cartas são preparadas antes de começar a tiragem, tá? Por isso que eu não fico aqui uma hora, duas horas, embora de minhas cartas. Entenderam? Canal Enigma do Oriente, a energia do seu Zé. Quem ama o seu Zé, quem gosta do seu Zé, coloque nos comentários aí. Por que que essa pessoa, por que que você entrou na vida dessa pessoa? Qual a importância você tem na vida desse ser humano? Traz a sua energia pra cá. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1, por que que você entrou na vida desse ser humano aqui? Pessoal, essa pessoa aqui eu posso falar pra você o seguinte. Vocês tem sim uma ligação muito forte, tá? Você e essa pessoa aqui, vocês estão de certa forma ligados espiritualmente. Não foi por acaso que vocês fizeram ou fazem parte da vida um do outro, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que tende, por natureza, a aprender muito com você. É uma pessoa que você tem uma importância muito forte na vida dessa pessoa. Embora vocês não estão mais juntos pra morrer das energias aqui, tá? O que que eu posso te dizer? A ligação de vocês vem de um karma de outras vidas, tá? Por isso que vocês não conseguem se esquecer. E falo que existe ainda muita, mas muita, muito sentimento por parte da pessoa, por você e por você também, por essa pessoa. E esses sentimentos são tão fortes que isso traz possibilidade ainda de vocês vivenciarem alguma coisa no futuro próximo. Por que que eu falo isso? Pela ligação carga que vocês têm um com o outro. Pra quem não está junto, vocês eram pra estar juntos, tá? Vocês eram pra estar vivendo esse relacionamento. Por que? Você tem uma missão com essa pessoa de ter uma família. Você veio nessa vida pra dar base pra essa pessoa. Você veio pra ser um amor verdadeiro pra essa pessoa. O caminho de vocês aqui é um caminho de relacionamento. É um caminho aonde vocês teriam que estar traçando junto esse caminho. Vocês teriam que estar juntos com mais compreensão, tá? Por que? O elo de vocês é um elo familiar. A estrutura de vocês era pra vocês estar juntos, tendo uma família, vivendo uma vida com relacionamento saudável, vivendo um relacionamento amoroso com muita prosperidade amorosa. Por que? Vocês são almas afins, tá? Vocês têm sim um karma. E é um karma, é que eu posso falar, benéfico, né? Não é um karma do mundo, entendeu? E aqui vocês sim, ela vai estar traçando esses caminhos juntos. Se vocês não estão juntos, haverá sim uma reconciliação, porque eu vejo aqui o universo corrigindo essa falha. Porque isso é uma falha. Vocês estão aqui pra viver um relacionamento, ser feliz no amor, né? E se vocês estão separados, vocês vão se reencontrar. Eu vejo essa amizade acontecendo novamente, envolvimento emocional acontecendo. E vejo esse afastamento de uma vez por todas, um aviso por todas, esse afastamento terminando. Por que isso? Muitos de vocês estão distantes, mas não conseguem esquecer o passado. Nem você, muito menos a pessoa, tá? E haverá uma transição pra reparar essa falha. Vocês vão voltar a ficar juntos, vocês vão voltar a ter um relacionamento, independente da situação ou do tempo de vocês, tá? Tem muita gente que assiste o vídeo, mas é uma pessoa que não acredita em mais nada. Por isso que realmente não acontece. Sua vida fica travada porque a energia que você está mandando é uma energia ao contrário da situação. Ou seja, pra quem acredita e cria na espiritualidade, esse afastamento termina, tá? Haverá uma transição. O universo vai sim conspirar ao seu favor, tá? Pra vocês corrigirem essa falha de não estar juntos. Entenda de uma vez por todas. A evolução de você e essa pessoa, vocês vão crescer novamente. Ou vocês vão ter total prosperidade. E essa situação vai evoluir. Haverá um crescimento no amor de vocês pra vocês estarem juntos. Por quê? Essa pessoa não deixou de te amar, você muito menos deixou de amar essa pessoa. Simplesmente houve uma pausa e vocês se afastaram. E agora o universo vai corrigir essa situação. Essa pessoa é uma pessoa que vai criar possibilidade pra vocês se reencontrarem. Por quê? Esse ser humano te vê como uma pessoa muito especial. Não esqueceu de você nem num só momento. E eu vejo sim essa pessoa se comunicando com você, demonstrando realmente o que sente, o amor, o ciúme que também sente. E demonstrando também que te vigia, que se preocupa por você e que está aí, sim, bem preocupado com a situação de vocês. E por isso essa pessoa vai se mexer. Sendo que essa pessoa se mexe pra ter uma conversa com você. Essa reaproximação acontecerá de uma forma onde essa pessoa vai evitar briga, vai evitar discussão. Vem pra você demonstrando o amor, demonstrando o desejo. Demonstrando por você que quer ser feliz ao seu lado. Por quê? Existe amor, existe desejo, existe compreensão, existe vontade de estar junto, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. E longe de você realmente o relacionamento. Dessa pessoa com uma vida não fica tão agradável. Por isso que haverá uma oportunidade pra vocês demonstrarem realmente a essência de vocês um pro outro. Porque eu vejo aqui essa pessoa agindo com honestidade, com clareza, com mais compreensão e demonstrando sim os sentimentos além do limite. Porque essa pessoa te ama muito. E eu posso garantir pra você que escolher a opção número um. A pedrinha roxa tá ametista. Posso garantir pra você que você vai ter realmente prosperidade com essa pessoa. Essa pessoa se reaproxima de você com compreensão. Com mais certeza do que quer. Mas vem, vem até você pra vocês terem uma conversa definitivamente onde vocês vão assumir o erro de vocês para que vocês possam evoluir juntos. Por quê? Aqui não se trata de quem tá certo e quem tá errado. Se trata de duas pessoas que tem sim que melhorar pra poder estar juntos. E essa pessoa se aproxima, querendo sim fazer a parte dele, fazer a parte dela, pra poder estar com você. Por quê? Como tá sendo falado aqui, existe amor. Existe a vontade de estar juntos. E eu vejo essa pessoa aqui demonstrando isso nos próximos dias pra você. É um ser humano que quando pensa em você, pensa de uma boa forma. Pensa realmente com clareza e com a certeza do que quer. É isso que eu falei pra você. Essa pessoa sabe o que ela quer com você, tá? Hoje tá mais clara, não tem dúvida que não. E vejo que você vai ficar muito feliz da forma que essa situação vai se resolver. Basta você se permitir acreditar, aceitar, né? Porque o mais importante também é você aceitar esse relacionamento. E também abrir mão de algumas coisas. Por quê? Como eu sempre falo aqui no canal e vou repetir, ninguém é sozinho, gente. Geralmente todo mundo tem uma parcela de culpas em determinadas situações. E aqui eu posso te garantir que vocês estão no caminho do outro. E por isso que o universo vai interferir pra que vocês possam sim conseguir permanecer juntos aí. Ah, Igor, mas ele está com uma outra pessoa, peraí, 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 gente. A pessoa pode estar com quem for, mas se a pessoa estiver no seu caminho, vai ser seu, vai ser sua. Então, basta você conspirar pra isso, basta você acreditar. O problema é que eu posso ouvir aí durante as tiragens que eu faço, muita gente quer, mas pouca gente acredita, sabe? As pessoas hoje, a maioria não acredita mais no amor, ou não acredita na própria energia que possa mudar qualquer situação. E com isso você está mandando realmente uma energia contrária, e é claro que a situação vai se resolvendo. Por quê? Se você não acredita, por que a situação vai se resolvendo? Se nem você acredita. Você compreendeu? É a lei do universo, gente. É a lei da atração. Se você acredita, você consegue. E como eu estou falando aqui pra você, essa pessoa está nos seus caminhos. Eu vejo que esse é o significado que você vai no caminho dessa pessoa. Se você quer saber o porquê você está na vida dessa pessoa, esse é um real antigo, porque vocês têm caminho juntos, vocês têm o carro, vocês erram pra estar juntos, e têm uma família. Vocês têm a energia da família, vocês têm a energia do amor. Basta você e essa pessoa quererem vivenciar isso. E vocês vão sim conseguir o objetivo de vocês. É o que o Sr. Zé manda dizer aqui pra opção do melhinho. Quem ama, gosta e respeita o Sr. Zé, coloque nos comentários. Essa foi a pedrinha roxa. Traz a sua energia pra cá. E gratidão, pessoal. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Se não comendo com a sua, participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 horas a 19 horas, tá bom? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Pessoal, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? E agora também fazemos o seu mapa astral. Palavra premiada, hoje a primeira palavra é enigma. Opção 2, a pedrinha dourada. Vamos ver o porquê que você está na vida dessa pessoa. Mentaliza aí, pessoal. Traz a sua energia pra cá. É muito importante que você mentalize essa pessoa. Que você traga a energia dessa pessoa pra cá. Salve o Senhor José Pelímpia. Por que que vocês se encontraram? Por que que vocês se conheceram? Será que acabou de vez? O que que o universo tem pra te falar? Qual a energia que o seu Zé tem pra trazer pra você? Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva. Deixe o seu like. Quem está gostando, coloque nos comentários aí o seu nome. As suas iniciais, tá? Para que o seu Zé possa realmente abençoar a sua vida. Trazer prosperidade, saúde, muita pouca... Muitas poucas pessoas pedem saúde, já notaram? Salve o seu Zé. Por que que essa pessoa está na vida desse consulente, dessa pessoa? Vamos descobrir. Por que que você está na vida dessa pessoa? Por que que você se encontraram, gente? Vamos descobrir agora. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 2, pessoal. Por que que você está na vida dessa pessoa? Ou você é mais jovem que essa pessoa na idade ou no pensamento, tá? Aqui fala o seguinte, gente. O motivo que vocês estão, vocês se conhecerem, é pra você ajudar essa pessoa a evoluir. Pra essa pessoa aprender com você. Por quê? Essa pessoa tem um espírito mais jovem. Tem um espírito onde precisa de alguém que possa conduzir a vida dela ou a vida dele. Muitos de vocês entendem que essa pessoa é um pouco imatura. E é uma pessoa que age sem pensar. E você é o ponto de equilíbrio dessa pessoa. Por isso que você entrou na vida dessa pessoa. Pra mostrar pra essa pessoa que ela pode amar, pode ser amada ou amada. Que ela pode, sim, viver esse relacionamento. Viver esse relacionamento de amor, de desejo. Você trouxe caminhos pra essa pessoa. Você entrou na vida dessa pessoa pra mostrar que se ela acreditar nela mesma, ela pode conseguir tudo que ela sempre quis. Você veio com um ponto de equilíbrio. Você representa pra essa pessoa uma estabilidade. Você representa pra esse ser humano aqui as oportunidades. Você é uma pessoa que vem pra equilibrar, vem pra trazer o planejamento. Você vem pra trazer a harmonia. Essa pessoa gosta de você, vocês se gostam. E você veio pra ser a realização da vida dessa pessoa. A sua missão na vida dessa pessoa aqui é manifestar a prosperidade, o equilíbrio. Você veio pra dar vigor a essa pessoa. Você veio pra dar incentivos. E com isso, você veio junto pra ter estabilidade com essa pessoa. Pra vocês terem o equilíbrio juntos. Porque, sendo você próximo, essa pessoa é uma pessoa um pouco desequilibrada. Essa pessoa se torna irresponsável. É uma pessoa que age sem pensar, age com uma autoridade. Então, a sua importância dentro dessa pessoa é o equilíbrio, tá? E falo pra vocês, existe a chance, de novo, de vocês terem uma reconciliação. Ou pra quem nunca teve nada sério com essa pessoa, essa pessoa pode ser o seu novo amor. Tá? Então, o que que acontece? Independente da situação de vocês, aqui vai sair um relacionamento. Ah, mas já acabou o relacionamento. Então, vocês vão voltar de um relacionamento. E pra quem nunca teve nada concreto, essa pessoa é o seu novo amor. É uma pessoa que vem aí pra ter uma família com você, pra ter estabilidade. E você está na vida dessa pessoa pra ser a pessoa da vida dela. Pra vocês terem um relacionamento sério com os outros. Aqui a espiritualidade botou vocês juntos pra vocês vivenciarem esse amor. Não vai só ficar na amizade. Tem algo a mais do que essa amizade. Eu vejo carinho de atenção, eu vejo amor, eu vejo uma renovação da vida de vocês juntos. É como se um precisasse do outro pra renovar a vida. Um precisa do outro pra ter equilíbrio, pra ter prosperidade, pra ter o amor. Então, vocês e essas pessoas estão traçados a ficar juntos. Dependendo da situação, a Carta do Sol fala que vem felicidade, vem amor, vem prosperidade na vida de ambos. Mas juntos. Por isso, o destino vai se encarregar de unir vocês. Vocês vão se unificar de uma certa forma. Aonde eu vejo celebração, eu vejo clareza. Eu vejo felicidade rodeando vocês. Pra quem tá separado, haverá uma reconstrução. Pra quem nunca teve nada, vocês vão ter um relacionamento, sim, com base de estabilidade, de amizade, de amor e de verdade. Sabendo você que você é o ponto de equilíbrio dessa pessoa. Existe desejo, existe amor, existe vontade de estar juntos. Por isso, vocês vão ter momentos de muita paixão, momentos de muito fogo. Vocês vão ter essa conversa ainda. Então, São José, manda você prestar atenção. Não se desequilibrar. Não perder o seu chão. Por quê? Você vai ter o que você tanto quer. Lembrando você que você é o equilíbrio dessa pessoa. Não é que essa pessoa depende de você. Vocês vão crescer juntos. Mas você tem a missão de equilibrar essa pessoa. De manter essa pessoa, sim, tranquila. Na linha. Haverá uma conversa onde a situação de vocês vão ser resolvida. São José, manda eu te dizer. Tá bom? Segundo a palavra premiada, tarô. Gostaram do que a energia do São José trouxe? Muito forte essa energia, gente. Foi a energia da pedrinha dourada do São José Pilintra. Se não combinou com a sua realidade, assista o Montinho 3 ou o Montinho 4. Participe das nossas promoções. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado de 9 horas a 19 horas. Tá, pessoal? E a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeos. Tá bom? Pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente conseguindo seus objetivos através do canal Enigma do Imente. E também agora fazemos o seu mapa numerológico. Tá bom? Então não perca tempo. Participe. Eu tenho uma promoção onde eu falo três palavras premiadas durante os vídeos. Quem juntar as três palavras e mandar mensagem pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas, tá? Já falei duas. Assiste o vídeo todo. Fica ligado. Fica ligado. Mande aí as respostas para você ganhar, participar da nossa promoção. Eita, seu Zé, que energia maravilhosa a energia do Sr. José Pilintra. Opção número três, a pedrinha preta. Por que você está na vida dessa pessoa ou por que essa pessoa está na sua vida? Bom, deixa eu falar uma coisa. Coloque o seu nome na corrente de rezas do seu Zé. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque o nome das pessoas que você ama, tá, pessoal? E faça os seus pedidos com fé. O Sr. José Pilintra, ele vai te escutar, tá? Seu Zé ajuda, gente. Ajuda muito. Quem ama, quem acredita, quem crê na força do seu Zé, deixe nos comentários, tá? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E você, quem é? Diz aí nos comentários. Sara Vassa José Pilintra. Vamos ver com o seu Zé. Por que que você entrou na vida dessa pessoa ou por que que essa pessoa está na sua vida? Mentalize essa pessoa, tá, gente? Independente da sua situação. Vamos ver aqui. Por que que você está na vida dessa pessoa? Por que essa pessoa está na sua vida? Por que você se conhecer? Qual o motivo? Salve o seu Zé. Pra você, meus amores, que escolheram a opção número 3 aqui, iniciamos com a Carta do Sol. Por que que você entrou na vida dessa pessoa? Pra você brilhar ao lado dela. Pra vocês celebrarem, pra vocês terem felicidade, pra vocês terem a ciclonia forte que vocês têm, gente. Você, essa pessoa aqui, vocês estão no caminho um do outro pra ter alegria, satisfação, pra ter amor. Aqui eu posso falar o seguinte. Você entrou na vida dessa pessoa com a energia de resgate, tá? Ou seja, vocês já viveram alguma outra situação em outro tempo e agora vocês estão resgatando essa situação. Vocês vão completar a vida que vocês viveram e não terminaram. Só que agora, pelo que eu posso ver, é uma vida de alegria, de felicidade, de comemorações. Então, eu vejo um crescimento na situação de vocês aí, aonde a espiritualidade vai fazer vocês estarem juntos pra poder vivenciar esse momento. Independente do momento que você está passando, vocês vão vivenciar a felicidade ainda. Por quê? Vocês têm como missão o resgate, um na vida do outro. Eu vejo aqui vocês passando por um momento de possibilidade, tá? Eu vejo um de vocês não valorizou um ao outro, mas agora vem possibilidade dessa situação ser corrigida. Aqui só é falado pra esquecer as mágoas, pra esquecer as barreiras, as dificuldades, acreditar no que está sendo falado, que haverá um revirabolta nessa situação, haverá um destrave, aonde vocês vão conversar e as coisas vão dar certo. Desde que a mágoa suma. Por algum motivo, você vai estar falando, pra essa situação se resolver e vocês vivenciarem o que está sendo falado, é preciso esquecer algum tipo de mágoa. Tirar alguma tristeza dessa pessoa ou é alguma mágoa que está dentro de você que impossibilita você de ser feliz. Fazendo isso, você vai colher felicidade, prosperidade e amor. Você vai viver o resgate da sua vida amorosa ao lado dessa pessoa. Eu vejo que muitos de vocês aqui estão vivendo a vida de forma errada. Estão passando por momentos de favorável. Ou seja, muitos de vocês não estão com essa pessoa. Mas é momentâneo que haverá um reinício, haverá uma reconciliação. Vocês vão ter uma conversa e vocês vão conseguir sim ficar juntos. Vai ter um momento onde você vai poder tirar a mágoa que você tem. Tanto você como essa pessoa. E aí sim, essa pessoa vai tomar uma atitude e vai iniciar uma coisa mais séria com você. Após uma conversa que vocês vão ter com clareza, você vai ter vitórias. Para quem está junto com essa pessoa, você tem que conversar mais para se acertar. Para eliminar algum tipo de mágoa que possa ter tido no relacionamento de vocês. Mas independente da situação, a ligação de vocês é um resgate que vocês vão ter. Aqui nessa vida, vocês vão se acertar. Vocês vieram para vivenciar coisas que vocês não terminaram em outras vidas. Só que nessa vida, o resgate é de felicidade, prosperidade, de amor, tá? Seja honesto ou honesta com essa pessoa, seja claro, seja verdadeiro e você vai ter o melhor dessa situação. Independente do que você estiver passando, seu Zé manda te falar. Seja honesto, seja verdadeiro ou verdadeira e você vai colher o fruto do que está sendo falado. Salve, seu Zé. Eu amo, seu Zé. Salve a sua força, meu mestre. Pessoal, se não combinou com a sua realidade aqui, assista a pedrinha da opção número 4, a pedrinha verde, tá? Mas garanta que combinou com a sua realidade. Seu Zé sempre traz a verdade para a gente. Coloque o seu nome na corrente de oração do seu Zé. Coloque realmente seus pedidos, os pedidos das pessoas que você quer, da situação que você quer. Coloque as suas afirmações para o seu Zé. Pessoal, seja positivo, seja positivo e você verá a magia do lado espiritual acontecendo na sua vida, tá bom? Seu Zé trouxe o significado para você da opção 3, o porquê você está na vida dessa pessoa ou vice-versa. Vamos para a pedrinha verde, pessoal. Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada do mesmo dia de 9 horas a 19 horas. De segunda a sábado, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Participe das nossas promoções, tá? Temos trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa e também temos o nosso mapa numerológico, tá, pessoal? A importância de você ter um mapa é muito grande, gente. Você alinhar o número da sua casa, o número da sua vida, saber a cor, saber como assinar, tudo flui quando você coloque quando você coloca as suas energias no caminho certo. Opção 4, opção do seu José Pelinto. Eu já falei duas palavras premiadas, tá? Vou falar mais uma. A primeira pessoa que me mandar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Tem que estar inscrito no canal, tem que ter compartilhado o vídeo. Por que você está na vida dessa pessoa ou por que essa pessoa está na sua vida? mentaliza essa pessoa? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Opção 4, Pedrinha Verde. Por que que você está na vida dessa pessoa? Bom, pessoal, aqui eu posso garantir para você o seguinte. Essa pessoa aqui tem uma atração física muito grande por você, só que não demonstra, tá? Por que? Porque essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, essa pessoa está na sua vida sim, mas é uma pessoa que no momento é uma pessoa que não sabe muito o que faz, por que? Essa pessoa se acha muito, essa pessoa se acha dona da razão, a pessoa acha sempre que está por cima de todo mundo e você vem na vida dessa pessoa para fazer ela descer, descer do palco, para ela aprender a ter humildade, porque essa pessoa se acha muito e isso faz com que essa pessoa seja prepotente ou seja uma pessoa muito orgulhosa e você veio para quebrar isso nessa pessoa, você veio para fazer essa pessoa aprender com você ter humildade. É uma pessoa que eu vejo que vai sim querer ficar com você, vai querer disputar você, seja com quem for, parece que não te deu valor quando eu poderia te dar, hoje tem um arrependimento grande por não ter te valorizado. Essa pessoa hoje sabe das suas importâncias e essa pessoa vem rimando contra a malha, vem passando por um arrependimento muito grande por não ter te dado valor, vejo essa pessoa escolhendo uma direção, essa pessoa escolheu uma situação, escolheu uma outra pessoa, está arrependida ou arrependida, volta para os seus caminhos, por quê? Não consegue te esquecer. Para muitos de vocês aqui é um triângulo amoroso que não vai acabar bem para essa pessoa, essa pessoa já tem esse arrependimento, ou você é a terceira pessoa, ou você é a pessoa número um, mas isso não importa, essa pessoa vai estar com você, eu vejo que esse triângulo amoroso acaba, acaba rápido a partir de agora, essa pessoa vai te procurar, vai ter uma ação aí, onde essa pessoa vai se movimentar para poder ficar com você, vai lutar por você depois de não ter te dado valor, tá? E a sua missão na vida dessa pessoa é fazer com que essa pessoa perca um pouco esse orgulho dela, esse ar de superação, é porque essa pessoa está acostumada a ter tudo que quer a hora que quer e você vem na contramão disso ensinando para essa pessoa que não é assim, você vem com a missão de trazer humildade para essa pessoa e veja que você vai ter êxito no que você está, no que você tem que fazer na vida dessa pessoa, aqui a energia está muito forte, tá gente, para que essa pessoa tenha humildade de voltar atrás de você, te pediram algum tipo de desculpa, perdão, ou até se declarando para você, essa pessoa vai agir por medo de te perder, é como se você tivesse dado um basta, ah, não me quer, então eu vou para outro, ou para outra, e essa pessoa agora vai se mexer para não te perder, palavra premiada, gente, baralho cigano, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e gratidão.